Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, começando mais um servidorzinho aqui, né galera? E hoje, tropa, vamos fazer um desafio aqui, galera, o mais top de todos, tropa. Um desafio hardcore, velho. Alfa, qual que é o desafio, Alfa? Bom, galera, dessa vez, a base que eu raidar, galera, eu tenho que pegar pra mim, tá? Ou seja, eu tenho que me mudar, tropa. Eu raidei uma base, eu tenho que destruir a minha base e me mudar pra outra, tá? Então, na hora de raidar uma base, né galera, eu tenho que escolher muito bem a base, tá? Até porque ela vai ser a minha próxima base, né galera? Não, tinha um cara ali farmando rua, eu vou esperar respawnar aqui, galera. Enquanto eu vou respawnar, eu vou fazer meu quadradinho aqui rapidinho, né? Onde vai ser o meu jarvan. Eu não vou fazer uma base grande não, galera. Como eu falei pra você, né? O desafio é esse. Então, eu não posso ficar com a minha base, né galera? Eu tenho que fazer um jarvanzinho. A primeira base que eu raidar, eu tenho que ficar com ela. E depois eu raidar outra, eu tenho que ficar com a outra. Então, eu vou sempre whipando a minha base, tá? Então, eu nunca vou ter uma base forte, tá galera? Eu vou sempre ficar com a base do raid, tá bom? Vou deixar aqui na tela também o print do comentário escolhido aí, beleza? Bom, então é isso aí. Eu vou fazer o jarvanzinho aqui rapidinho. Eu vou upar pra ferro mesmo, só o quadradinho. Lembrando pra te nós que eu não posso ficar com duas bases, tá galera? Eu posso ficar com as duas, mas eu tenho que transportar o loot, beleza? Eu não posso ficar com as duas bases ali até pra sempre, né galera? Eu raidar uma base, eu tenho que arrumar outra base, pegar o loot da minha que eu tava e transportar o loot pra outra, tá? Então, sempre que eu raidar uma base, aquela base do raid vai ser a minha próxima base. Ou seja, se eu tô com o meu jarvan de ferro e raidar um jarvan de pedra, eu tenho que me mudar pro jarvan de pedra, né galera? Porque é uma coisa horrível, né bem? Um desafio hardcore. Ó a onça aqui, ó. Vem a onça. Tome. Ih, tá bugado. Meu Deus do céu. Olha, tá bugado a tropa. Ah, nem. Meu Deus, ó. O negócio fica piscando aqui, galera, ó. Ó lá, ó. Fica piscando se eu usar o reviver, ó. Tá vendo? Aí você olha pro reviver, olha pra onça. Olha pro reviver, olha pra onça. Olha pro reviver e já acaba usando. Não tem jeito, ó. Tropa, o negócio coça, tropa. O negócio fica coçando pra você usar. O dedo, chega e estrala o dedo, tropa. De vontade de você apertar o botãozinho, ó. Tome. Aí você acaba usando reviver. Cinco minutos de silêncio, tropa. Sobre essa cena eu não tenho nada a declarar, galera. Se eu não lembro, eu não fiz. Acabou, viu? Ninguém conta pra ninguém e fica tudo feliz. Bom, eu vou fazendo aqui meus combustíveis, né, tropa. Pra colocar minhas forjas já também, tá? É, ó. Eu tenho agora as engrenagens, galera. Eu sempre tenho tudo duro, tá? Mas como eu vou logar na minha outra conta, galera. A conta que eu tenho em planador, a conta principal. É, então eu vou guardar a engrenagem e chapa, tá? Mas se não, eu vou triturar tudo, tá bom, tropa? Ah, tem esse cartãozinho aqui também, galera. Do chip, né, de fazer sala de cartão. Tem muita gente que não sabe como é que usa, né? Eu vi muitos comentários de gente perguntando. Então, galera, eu vou fazer um vídeo aí. Provavelmente amanhã, no vídeo de amanhã, eu já mostro pra vocês o funcionamento, né, galera. Como que funciona esses códigos aí. Como que você faz a sala de cartão usando esses códigos aí, beleza? Chegando aqui na trade zone, né, tropa? Pra triturar as coisas, ó. Vou triturar tudo, bem. Só não é engrenagem, né, galera. A engrenagem eu vou usar pra fazer o planador na outra conta. É mola, galera. Apesar de eu... De eu vou acabar usando esse engenheiro, esse servidor aqui, tropa. Mas eu vou triturar a mola igual, tá? Por quê? Porque a minha meta agora é avançar a bancada e estudar a bomba óleo, tropa. Aí, ó. Triturei tudo. Deu mais 160 peças. Já vou... No total que eu devo ter umas 400 e pouco. Já quase 500. Já dá pra me intermediar a bancada. Vai sobrar um pouco de peça. Aí eu já vou farmar de novo pra poder avançar a bancada, galera. E aí, pra estudar a bomba óleo, tropa. Aqui, ó. Achei uma 12. Agora tem a munição que a gente já vem aprendida, né, galera. Não precisa prender munição mais. Aí, galera. 460 e 2 peças. Agora vai faltar bem pouquinho. Já tem que conseguir mais combustível também, né. Pra fazer as minhas forças. Pronto. Já chega na base. Já intermedia a bancada, ó. E outra coisa, galera. Conforme você vai triturando as coisas no triturador. Você vai conseguindo peça e também o ferro, né, galera. Ferro, estilo, essas coisas assim. Então, chegou na base. Já vai upando a sua base. Vamos, vou upar essa porta aqui que é melhor. E upar aquela outra, ó. Já vai upando, galera. Com o ferro que você conseguiu triturando as coisas. Já vai upando a sua base, tá, tropa. Não deixa a base de madeira e de ferro, Pratinox. É de madeira e de pedra, tá. Upa tudo pra ferro. E quando você tiver estilo, já upa pra estilo também, Pratinox. Não deixa nada não, galera. Outra coisa também. Por que a parede fica virada, ó. Tá vendo? Se você deixa a parede lisa pro lado de fora, Pratinox. O cara consegue empurrar a mira ali, tá. O cara encosta na sua base. E vira um pouquinho pro lado da câmera. E dá pra você ver dentro da base se tem loot ou não. Então sempre deixa o lado da parede mais ruim pra fora, tá. O lado da parede cheio de ferro ali, que trem esquisito. Enfim, o lado mais feio pra fora, beleza. Sempre vem aqui na... Pratinox, ó aquele bicho ali, ó. Vem porrada, vem. Você não pode vir aqui que ele já te chama com a porrada, ó. Eu tenho dó dele, ó. As canelas dele, ó. Olha lá. Ele já falou de quatro canelas, galera. Vocês podem ver nas pernas dele. Ele não tem coxa, Pratinox. Ele tem uma canela. Aí depois o joelho. Aí pra cima não é coxa. É canela de novo. É o quatro canela, Pratinox. Ele tem duas canelas ali embaixo e duas em cima do joelho. É o bicho mais esquisito do mundo. Ó, galera. Já consegui formar um pouco mais de peça aqui. Ó. Fica correndo atrás de mim, ó. Tá vendo? Eu sempre junto no máximo, Tropa. 200 peças, tá. Em qualquer tipo de servidor. Servidor padrão. Servidor flog, fúria. Essa é a minha tática pra conjuntar muita peça sem ficar perdendo peça, galera. O que acontece? Eu junto sempre 200, galera. Não passa de 200. Por quê? Passa ali três, quatro peças só, né, Tropa? Por quê, galera? Porque parece que é um imã de morte, Tropa. Você passou de 200 peças, parece que você tem um imã. Ou você puxa os caras pra te matar, pra pegar suas peças, Tropa. Então eu sempre junto 200 e já vem correndo pra base guardar. Ou então eu faço um gervanzinho e já guardo também, tá? Sobe aqui, bachinho. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Esse que é tipo um atrépito, Tropa. Ele sobe aqui, daí eu pego e tranco, ó. Ah, mas ele é esperto. Ele não vai entrar aqui, não. Entra, bachinho. Vai? Ah, deixa pra lá. E outra coisa, é. Esse chip aqui, ó. Esses cartãozinhos, ele sempre guarda, tá? Não usa esse, Tropa. É, acho que já vai dar pra avançar a bancada. Deixa eu ver. Não, 674. Vou juntar mais um pouquinho. Aí eu já venho pra poder avançar a bancada. Aí, galera. Já farmei mais peças. Agora já dá pra avançar a bancada, provavelmente. Vem, vem, vem. Cadê as outras peças? Vamos ver, vamos ver. Boa. 1134. Beleza. Não é que eu matei um carinha aqui antes também, galera. Na porta da base aqui. Ele tava com 200 e poucas peças também. Não lembro se era 200 e pouca ou 300 e pouca. Acabou me ajudando bastante, né? Vou colocar minha mesa de esquema agora. É nessa mesa aqui, Platinovas, que você vai aprender a sua fórmula, tá? Beleza. Agora eu vou logar na outra conta, galera. E já volto com vocês. Bom, galera. Já loguei aqui na minha outra conta, né? Bem, a conta que eu tenho com o planador, galera. Onde que eu vou jogar nesse servidor. Lembrando, galera, que essa aqui é aquela conta AlphaX YouTube, tá, Tropa? Descontei lá que eu tinha. Eu só mudei o nome dela porque eu sempre queria colocar esse nick aqui chinês, galera. Que quando você mata alguém, aparece em português ali, né? Então o Platino passou pra mim lá no Instagram. Até esqueci a mensagem dele agora. Quando eu tenho um toque, Tropa, como eu sempre falo pra vocês, Platinovas, sempre quando você mandar mensagem pra mim no Instagram, WhatsApp, qualquer lugar, galera, e eu responder, pode ter certeza, galera. Eu vou responder e já vou apagar a mensagem. Porque é um tique que eu tenho, Tropa. Eu não consigo deixar uma mensagem que já tá lida e deixar ela lá, tá? Enfim. Sempre quando você marcar alguma coisa comigo, sempre manda mensagem pra relembrar, tá, Tropa? Porque senão, pode ter certeza que eu não vou lembrar porque eu apago a mensagem, tá? Por isso que eu não posso pegar o celular de ninguém, galera. Eu pegar o celular de alguém, pode ter certeza. Quando você voltar, não vai ter mais nenhuma mensagem, nenhum e-mail, mais número de telefone que você é chamada, que você já atendeu, esse tipo de coisa. Eu vou apagar tudo, bem. Platino! Lembrando, Platinovas, pra você que não é inscrito no canal também, já se inscreve e deixa o seu like. Lembrando, galera, vem muita gente perguntando, ó, eu fui a live, ó, eu fui a live. É, infelizmente, galera, eu não vou nem poder falar pra vocês, Tropa, o motivo, né? O porquê que não tá tendo live, tá, galera? Vou explicar pra vocês daqui um dia. Deixa eu quebrar o gabinel esquina, Tropa, rapidinho. Tem mais que ninguém tem colocado o gabinete lá de fora, né? Vou colocar, já puxa pra lá e já era. Prontinho. Beleza. Agora, galera, eu vou aprender, vou procurar a peça, né? 600 peças pra aprender a bomba óleo e já vou com essa conta aqui. Por quê, Tropa? Porque daí eu já vou subir level 5, né? Pra fazer planador eu preciso level 5. Eu ia esperar amanhecer, galera, mas tem uns caras atirando. Ó, toma. Boa, não pegou a bosta. Tinha uns caras atirando, galera, aqui na bio-reserva. Eu vou ali ver se eu consigo pegar uma SMG deles, uma arma, alguma coisa. Troca essa 12 aqui, Tropa. Na mão dos outros ela é boa, mas na minha mão parece que é uma bosta. Aqui, ó, toma. Toma. Morreu a bosta. Toma. Toma. Oxi, não morreu nada. Ah, pra gente desafado. Ué, o cara tava aqui e transportou pra lá. Opa, Hack. Galera, você deve estar perguntando, ó, como é que você sabe o que é Hack? Galera, olha só isso daqui, ó. Você tem que ser rápido, ó. Olha lá, ó. 170. Fiquei com 136. Foi um tiro que ele me deu, galera. Ah, mas ela acertou na cabeça. Não importa, galera. Ele deu ali, mostrou um tiro, tá? Mas ele deve ter dado dois ou três tiros ao mesmo tempo. Isso aí é porque é rápido, galera. Nenhuma semi-automática. Eu tô com um capacete de ferro aqui ainda, né? Ou de osso, não sei. É, de osso ou de cor, não lembro. Ah, a semi-automática, galera, a pistola não arranca 34 de vida, tá? Tá. E outra, ali como eu tava parado, galera. Se você tiver pulando, a chance de você acertar na cabeça parece que olha ele lá, ó. Tá vendo? Botzão, ó. Por que que não sai de barra da terra? Porque é boost, né, tropa? Se sair, você sabe que morre. Mas pode até um boost matar ele. Ah, boa. Ainda bem que você quer ele matar. Ainda bem que o outro matou. Então já pega o ideal final de mandar o boost lá e já toma a conta principal, né? Já toma hack, né? Meu Deus, já toma ban na conta principal, né? E depois vai lá no Facebook chorar. Ai, eu tomei ban sem usar nada. Né, Platinovski? E aí fica lá chorando no Facebook, né? Olha o outro Platino aqui, ó. Penseleira, penseleira, acelera. Tá vindo atrás? Ah, peraí, eu vou usar estratégia com ele aqui, ó. Sai correndo e vira de uma vez, ó. Ó, virou. Tome, na cabeça, ó. Ih, morreu igual a bosta. E aí, Platinovski? Gostou da estratégia, Platinovski? Bom, melhor continuar formando peça agora. Juntar logo essas 600 peças aí. Vamos aprender a bomba óleo. Fazer nosso planador, né, bem? E escolher uma base pra gente raidar, né, galera? A gente não pode escolher qualquer uma. Por quê? Ó, tem um cara com a entrada de milímetro, ó. Meu Deus do céu, acelera, bem. Celera, acelera. Vou trancar aqui dentro. Se ele tiver um pouquinho de loot, já ajuda também, né? Vem, Platinovski, vem, vem, vem. Boa! Tome, 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 tome. Sai pra fora. Boa. Ficou trancado. Tem que ver se ele não tem bomba óleo, né? Se não, ele quebra a porta e sai. Não, mas ele morre também. Como é, 3 bomba, não dá pra colocar tudo ao mesmo tempo. Se ele colocar, ele explode a porta, mas ele fica preso. Mesmo que ele tenha em reviver, né? Pronto. Aí fica aí agora. Não vou esperar ele da liberação. Não vou nem matar ele, não, troço. Vou esperar ele da liberação. Pronto, ó lá, ó. 819. Só esperar ele da liberação. Agora vamos prender a bomba óleo, né? Vai sobrar 400 peças ainda, 300 peças. Bom, Platinovski, o cara já deu liberação aqui, já se matou. De certo que não sou de esperar, né, galera? Geralmente quando é assim, troço, eu dou liberação e vou pro mapa farmar, tá? Aí, galera, já aprendi a bomba óleo e agora vamos pro raid, né, Ben? Mas vai ficar pro vídeo de amanhã, tá bom? Platinovski, então já se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platinovski. Deixa o like.